Olá, eu sou hoje. Infelizmente, eu vos vou ficar mais. Mas queria-vos agradecer por terem vindo. É um prazer voltar aos palcos sempre. Com os meus palco-feeder. Espero que tenham gostado. Esta música é dedicada... Gostaram? Querem ouvir o quanto gostaram? Podiam ser melhores. Não era mal. Outra vez. Qual dance tem que ser eu a dar um monte? Esta música é dedicada... A todos os que amam a música. A todos os amam rock. A todos os que amam heavy metal. Sem nenhuma... Sem nenhuma distinção entre eles. Porque todos nós temos um humor à música. Todos nós que fazemos música e que ouvimos música. Independentemente semos power, black, death... Whatever vocês quiserem, tudo. Portanto... Todos nós temos de estar sempre juntos. E defender sempre aquilo que amamos. Que é o heavy metal, que é a música. Muito obrigado a todos. Esta é a calma para vocês todos. Que chama-se... TOGETHER! E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí